O interior de um blindado Truffle pode não ser visto, mas nele você pode confiar a sua segurança a cada farol com tranquilidade. Não é questão de status, não. É necessidade, é segurança para você e toda a sua família. Já são quase 20 anos, mais de 15 mil carros blindados, é referência no Brasil atendendo todas as concessionárias. E o melhor, certificados como ISO 9001, AbraBlin. E eu pergunto para o Carlos, o porquê vir para a Truffle? Qual o diferencial aqui, Carlos? Nós somos uma das principais blindadoras do mercado. Temos hoje o referencial de algumas montadoras, fazendo todos os tipos de modelos de veículos, desde SUV, sedã, picapes, enfim, geral. A maior mão de obra qualificada do mercado é a nossa, especializada, capacitada, é a nossa. E a única blindadora que leva o nome da família. Isso é importante, tem no hall. Qual o endereço daqui? Estrada Velha de Sorocaba, 1048, Granja Viana, Cotia. Telefone aqui no seu GC, é W? Truffle Blindados. Para você.